Um conhecido adagio popular afirma o seguinte, na casa que falta pão, todos gritam e ninguém tem razão. Eu já afirmei neste espaço e repito, o dilema por que passa as escolas particulares, assim como faculdades, é um nó que poucos se atrevem a apontar uma solução capaz de desatá-lo. Os empresários estão certos ao dizer que não podem abrir mão das mensalidades ou diminuir drasticamente, porque a equação os levaria à falência. O que não interessa a ninguém, porque as vagas na rede pública não seriam capazes de acomodar todos os alunos. Os pais estão certos, porque o ensino online não tem a mesma eficiência da lógica presencial. Com tudo isso, surgem questões muito profundas. Olho no olho, de um modo geral, existe a certeza que temos uma estrutura de ensino do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. O desafio, além de sobreviver economicamente, é trazer todos os envolvidos para o universo tecnológico atual.